Nós temos também o John F. Kennedy, tanto a escola como o auditorium, e aqui está onde o projeto que seguro vai beneficiar o governo, tanto do bajamento do gasto, mas também da eficiência. John F. Kennedy agora destina para o departamento de ensinança, de momento aqui nós estamos gastando mais ou menos 165 mil florins para a luna, e aqui nós vamos ter todo o departamento de ensinança, também o departamento de cultura, e isso aqui nós pagamos um mês de ano, então é um projeto, nossa firma é a MOU, algumas semanas passaram e agora nós estamos preparando documentos para nos dar o destaque público tanto do edificio novo, como a restauração do edificio monumental de John F. Kennedy. Então, é isso aí também, se você quiser, nós vamos começar. Havo, Mavo, VVO, é um projeto que tem bastante anos andando, por o tempo do governo anterior, no final, Tawata tem a intenção para trahar um Havo, Mavo, VVO para o norte, e o lugar onde eu vou destinar, não Tawata é mais adequado, depois nós vamos começar com a busca de um lugar novo, por fim, nosso tour está chegando em linha de qual é essa cidade, e está a banda de escola Felipito-Beitron, para trás de já, na montanha, e está aqui no outro lado, e o mapa é agora que o Dewey está finalizando, e agora nós vamos fazer parte do parlamento, para o parlamento aprober, e agora é a construção para começar de Havo, Mavo, VVO para o norte. Tawata é o parque, fase 1, é a guinagem, é a clá, agora nós vamos fazer parte da comissão, Tawata é a 2, 3 fases, fase 1, é a 3, e a 10, agora nós vamos fazer parte da terceira, fase 2, é a abrição, e fase 3 está na parte da abrição, onde a escola vai fazer o uso de parte de novo, e a abrição de construção. Então, é parte de Jola Weiss, no momento de aqui, está a guinagem, para nós, do uma contratista com a Ganae, para a hora de trabalhar no post-start.